Iniciando a comparação, o iPhone 11 é um smartphone 4G Dual SIM e com 15,1 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy J6 Plus é um aparelho 4G Dual Chip com 16,1 cm de altura, 7,7 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o iPhone 11 tem tela infinita de 6,1 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente do J6 Plus, temos display infinito de 6 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do iPhone 11, vem somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do J6 Plus traz somente a câmera principal dupla de 13 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 11 foi lançado com o sistema iOS 13 e processador Exa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o J6 Plus vem com Android 8.1 e processador Quad-Core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 3.110, o iPhone 11 tem armazenamento de 64 ou 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o J6 Plus conta com bateria 3.300 e com armazenamento de 32 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do iPhone 11 são o desempenho rápido e eficiente com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização óptica e desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do J6 Plus são o sensor de digitais na lateral do aparelho e o desbloqueio por reconhecimento facial. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau! Tchau! Tchau!